Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente veio fazer aqui um spray para limpeza das mãos, tá? Para fazer uma limpezinha das mãos e uma superfície pequena que você possa estar segurando. Às vezes um cabo de guarda-chuva, às vezes você segurou no ônibus, quer passar um alquinho ali que para proteger, para limpar a superfície, para você não estar tocando com as mãos, né? Assim, com o lugar sujo, né? Quer dizer, você vai segurar com as suas mãos, mas o lugar está mais limpinho e você fica até mais tranquila, né? Então, e você também pode limpar as suas mãos e deixar esse sprayzinho dentro da bolsa, que é interessante você ter, porque você vai fazer uma longa viagem, é bom você ter dentro da bolsa, tá bom? Então, olha só, aqui gente, eu estou usando aqui álcool de cereal, que esse álcool de cereal, ele é de 92%, tá? Aí a gente vai diluir ele com um pouquinho de água para ele ser transformado em 70, em álcool 70, para você conseguir higienizar as suas mãos, tá bom? Então, olha o que a gente vai precisar aqui, aqui eu vou colocar, gente, 80 ml de álcool de cereal, tá? Aí a gente vai colocar aqui, ó, 20 ml de água, água pura, tá gente? Tem que ser água mineral. E aqui a gente vai usar o óleo de melaleuca, tá? A gente vai usar aqui, ó, 10 gotinhas de essência de óleo de melaleuca. Gente, essas essências são fáceis de encontrar em casa de produtos naturais, tá bom? Porque esse aqui, o óleo de melaleuca, ele também é antisséptico, tá? Aqui, ó, você vai usar algumas gotas, eu creio que isso aqui dá meia colherzinha de chá de glicerina, só para amaciar as suas mãos, tá? Aqui já está pronto o nosso spray antisséptico, gente, só se você quiser pôr um corante para dar uma corzinha, tá bom? Mas eu acho que não necessita, porque é bom você não colocar corante para você saber que é um álcool para você limpar as suas mãos, tá bom? Aí você precisa ter uma garrafinha assim, ó, para você colocar. Aqui você tem um spray, né, olha só, para você higienizar as suas mãos, olha só como ele é maravilhoso, gente. Ó, tem o hidratante, que é a glicerina, nas suas mãos, ó, não resseca, ó, o óleo de melaleuca também, ele penetra na sua pele, tá? Que é maravilhoso para isso, olha, que é um antisséptico natural, tá bom? E, ó, e limpou as suas mãos, se você tiver uma toalhinha, você pode secar as suas mãos. A minha mão já está seca, tá, gente, mas se você quiser secar mais e já facilitou a sua vida, porque você coloca dentro da bolsa. E o cheirinho, gente, é maravilhoso, porque parece de erva, da melaleuca, tá bom? Olha, e é bem fácil, gente, sobrou mais um pouco. Se você não tiver um spray assim, você pode usar uma garrafinha assim, ó, que também você pode colocar, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês, ó, vou colocar esse restante aqui, ó. Colocou nessa garrafinha, aí, ó, como ele é um bico dosador, ó, você coloca também nas suas mãos um pouquinho, ó. É qualquer garrafinha que você tiver, tá? Não precisa ser só essa aqui de spray. É sem contra faça essa garrafinha também. Mas olha que maravilha, gente, um spray antisséptico fácil, de alta absorção, que limpa bem a sua mão assim na hora que você precisa, ou para você limpar uma rápida superfície que você queira segurar também, é maravilhoso ter isso aqui na bolsa, tá, gente? E é 100% seguro também, tá bom? Se você gostou dessa dica hoje, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal que eu volto, gente, mostrando mais coisinha fácil e boa para vocês.